Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu me apaixonei por uma garota pelas redes sociais. Eu sei que muita gente já passou por isso. Olha, quem nunca deu aquela fuçada básica, ficou de olho no feed e comigo não foi diferente. Eu estava lá e do nada apareceu a foto dela. Meu Deus do céu, a menina era linda, daquelas de tirar o fôlego. Olha, não dava para passar batida. Então eu comecei a curtir as fotos, vocês sabem, né? Aquelas jogadas para chamar a atenção sem parecer tão desesperado. Olha, e não é que funcionou? E ela começou a retribuir as curtidas, começamos a trocar umas mensagens. Um papo vai, outro vem e olha que a coisa flui. No início, o papo era assim mais tranquilo, só um, oi, tudo bem? Umas conversas leves, sabe? Sobre posts. Mas logo, a coisa ficou mais interessante. E a gente começou a falar de música, de filmes, dessas coisas que ajudam a criar uma conexão. E, cara, a gente combinava em tudo. Sabe quando você começa a conversar com alguém e parece que está trocando ideia com uma pessoa que te entende de verdade? Foi assim. Cada mensagem parecia que eu estava conhecendo ela mais e mais. Eu ficava horas esperando a notificação dela. E quando chegava, pronto. Era como se o dia tivesse ficado um pouco melhor. E ali, não deu outra. Depois de algumas semanas de conversa, a gente resolveu se encontrar pessoalmente. Eu, eu já estava ansioso, imaginando como seria estar com ela ao vivo. Sem filtro, sem tela de celular. E bom, eu não estava errada. Ela era ainda mais linda ao vivo. Olha, e não demorou muito. E a gente começou a sair mais vezes. O clima era ótimo. E tudo parecia perfeito. Cada encontro era uma delícia. Um rolê no shopping, um cineminha. Uma viagem na praia aqui, outra ali. E eu levei a Cintia para conhecer os meus pais, a minha avó e até os meus tios. E a minha família? A minha família amou ela. Poxa, a Cintia era muito descolada, simpática, alegre e divertida. Mas com o tempo, um detalhe começou a me incomodar. Olha, ela nunca me chamava para a casa dela. Era sempre, vamos naquele lugar ou tem uma exposição legal ali na cidade. E olha, eu não sou daquele tipo de cara que fica forçando situação, sabe? Mas aquilo me deixou encucado, tipo, será que eu sou só uma diversão temporária? Ou será que ela tinha alguma coisa contra me apresentar a casa dela? O lugar onde ela morava, sei lá. E eu comecei a me perguntar se havia algo ali que ela não queria mostrar. E a curiosidade, ó, foi crescendo com o tempo, sabe? Eu queria conhecer mais do mundo da Cintia, do jeito que ela vivia. Mas parecia que ela tinha era uma barreira ali. E todas as conversas que tínhamos, eu tentava até puxar assunto de uma maneira assim, leve. Perguntando sobre a família, amigos. E ela respondia tudo. Inclusive, íamos à festa de seus amigos. Casa de amigos, parentes. Mas na casa dela, que era bom mesmo, ela nunca me convidava. Até quando eu conheci a mãe e as irmãs dela, foi no portão mesmo. E tudo muito rápido. A Cintia nem sequer me deixou descer do carro pra conversar com a minha sogra. Olha, parecia até que ela tinha medo que eu tivesse contato com alguma delas. E um dia, conversando com a minha irmã, eu comentei sobre isso. E ela, ela falou que podia ser que ela estivesse levando as coisas assim mais leve. Talvez com medo de não se machucar. E cada pessoa tinha os seus motivos. E também não era todo mundo que a gente deveria enfiar dentro de casa. E pediu pra eu parar de ser bobo e curtir o momento. E eu desencanei. Deixei as coisas serem do jeito dela. E não cobrei mais nada. Bom, um dia sem eu esperar, a Cintia disse que o irmão mais novo dela iria fazer aniversário. E gostaria muito que eu fosse. E eu, eu amei o convite. Comprei uma bola para o irmão dela e fiquei na maior expectativa. Olha, a festinha do Tiago foi na garagem da casa dela. E eu cheguei tímido a princípio, até porque eu só tinha trocado poucas palavras com a minha sogra e cunhadas. Mas quando a Cintia apareceu, eu já me soltei. Conversei com um, com o outro e me enturmei rápido. E no aniversário do Tiago, um almoço delicioso estava sendo servido. Um cheiro de comida boa, sabe? Era de deixar qualquer um com a barriga roncando. E a Cintia me disse que o pai dela havia preparado tudo. E que ele era um cozinheiro, ó, de mão cheia. Então, eu decidi entrar na fila para montar o meu prato. Mas, de repente, eu senti uma dor de barriga que não me deixava em paz. E eu fiquei desesperado, sabe? E fui para o banheiro. Mas, para a minha tristeza, ele estava ocupado. E como a dor de barriga não dava a trégua, eu acabei perguntando para a tia da Cintia se havia outro banheiro. E ela, muito simpática, me disse que eu poderia usar o de dentro da casa. E me indicou o corredorzinho. Olha, como o povo estava todo focado na festa, a casa ficou livre para mim. E eu achei foi até bom, porque dor de barriga é complicado, né? E quando eu entrei na sala, eu vi uma desordem. Brinquedos espalhados, coisas jogadas por todo lado. E aquilo já não me agradou, sabe? Mas, enfim, e ao abrir a porta do banheiro, foi um cenário digno de um filme de terror. O banheiro estava imundo. A pia cheia de coisas, olha, que eu não quero nem mencionar. E eu olhei ao redor e pensei. Caramba, isso é a casa dela? Como assim? E eu suei, mas não tive outra alternativa. Tive que usar o banheiro daquele jeito. E assim que eu terminei, eu procurei um produto de limpeza e encontrei um desinfetante. E sem pensar duas vezes, eu joguei o produto no vaso e lavei as mãos e saí logo. E sabe, a curiosidade me pegou de novo. E então, eu aproveitei que o Tiago apareceu e pedi um copo d'água. E ele, porque estava com os amiguinhos, pediu pra eu mesmo ir até a cozinha e me virar por lá. E, gente, eu quase caí pra trás. A cozinha era ainda pior. O chão parecia que não via vassoura há semanas. A louça acumulada, o fogão e a geladeira, tudo encardido e engordurado. E olha, ver aquilo me fez foi dar uma revirada no estômago. E eu não sabia se ria ou se ficava em choque. E quando eu estava saindo do desespero, finalmente eu dei de cara com ela. A Cíntia. E claro, ela me olhou com aquele olhar desconfiado. E aí, eu não aguentei e desabafei sobre toda aquela sujeira. E sabe, eu perguntei como ela conseguia morar ali. Como o pai dela, sendo cozinheiro, havia conseguido cozinhar no meio daquela baderna. E na minha indignação, eu perguntei se aquele povo que estava ali, do lado de fora, já tinha entrado dentro da sua casa. Olha, eu nunca tinha visto um cenário tão horroroso como aquele. E a Cíntia começou a se justificar. Dizendo que eles não tinham limpado por conta da festa. Mas, sinceramente, era muito mais do que aquilo. A sujeira ali não era de um dia só não, viu? Era evidente que havia uma história mais profunda por trás daquelas paredes. E eu só queria entender. E foi então que, na hora de explicar, ela mencionou que a mãe tinha depressão. E isso me pegou de surpresa. Bom, eu não tinha ideia do que se passava na vida dela. E aí, eu querendo ser gentil, mandei um... Olha, eu entendo que isso é difícil. Mas você e as suas irmãs não têm depressão e poderiam ajudar de alguma forma, não? E o silêncio se instalou sobre nós. E eu? Eu chutei foi o pau da barraca. Naquelas circunstâncias, eu não conseguia mais separar o que eu sentia por ela da realidade que eu estava vendo. E a conexão que eu achava que tínhamos começou a se desmanchar. E então, eu falei que não dava mais. E que entre nós não ia mais rolar. E aquelas palavras saíram de mim sem pensar. E eu fui, foi saindo. Porque tudo que eu queria era sair daquela casa. E até eu senti foi dó do pessoal que estava comendo. A Cíntia me acompanhou até o carro, tentando remendar a situação. Mas nada do que ela estava falando era capaz de mudar o que eu tinha visto. A insistência dela, para que eu parasse de falar sobre o que eu tinha visto em sua casa, só aumentava a atenção. E ela tentava minimizar, dizendo que era só uma sujeirinha de festa. Mas eu, eu não conseguia aceitar aquilo. Olha, eu fui sincero e falei que não era acostumado àquele tipo de bagunça. E o que eu vi na casa dela me deixou enojar. E era melhor a gente seguir por caminhos diferentes. E sabe, a ideia de que tudo aquilo era um reflexo do que ela vivia, me deixou até inquieta. E eu sabia que não tinha como ignorar aquilo. E mesmo assim, a Cíntia não me deixou ligar o carro e ir embora. Ela ficou falando, falando, tentando se explicar. Mas as palavras dela pareciam ecoar sem significado na minha mente. E a frustração crescia dentro de mim, sabe? Aquela conversa parecia mais uma tentativa de me convencer a ver além da sujeira. Mas eu não conseguia enxergar outra coisa. Eu estava tão distante da realidade que ela tentava pintar. Foi quando eu, exausto de tudo aquilo, pedi pra ela descer do meu carro. E de tanto ela falar, falar, eu fiquei irritado. E respondi que ela era uma farsa. Bonita por fora e a casa, ó, toda bagunçada, desorganizada. E pedi pra ela sair das redes sociais. E dar uma geralzinha na casa dela, porque a sujeira trazia doença. E sabe de uma coisa? Eu fui embora deixando a Cíntia chorando. Eu não tive coragem de comentar sobre aquilo que eu havia visto na casa dela com a minha família. Olha, eu não queria expor a garota. E então eu inventei uma desculpa quando a minha mãe me viu chegar mais cedo. Eu disse que precisava estudar pra uma prova na faculdade. E por isso, voltei antes do esperar. Mas por dentro, a cena da casa da Cíntia e a imagem dela chorando não saiam da minha cabeça. Eu até queria entender o que se passava na sua vida, sabe? Dentro da sua casa. Mas do jeito que eu deixei ela, provavelmente a Cíntia não iria mais falar comigo. E eu cheguei a pensar em ligar pra ela, pedir desculpas. Afinal, eu tinha invadido o espaço dela. Mas no fim de tudo, eu achei melhor, sabe o que era? Era não esticar mais daquela conversa. E a nossa vida seguiu. Eu não liguei pra ela, ela também não ligou pra mim. E cada dia que passava, eu checava as redes sociais na esperança de ver alguma nova postagem dela. Mas pra minha surpresa, a Cíntia tinha, era desaparecido. Nossa, quase 15 dias se passaram sem que ela postasse qualquer coisa. E eu, eu estranhei a ausência dela, já que eu estava acostumada a acompanhar os seus posts diários. E mandei até algumas mensagens tentando puxar assunto. Mas a resposta nunca vinha. A impressão que eu tinha, é que ela estava realmente envergonhada e chateada. Bom, em casa todos perguntavam pela Cíntia. E eu? Eu dizia que tínhamos dado um tempo. E a minha mãe, sempre sendo a defensora das mulheres, não acreditou muito em mim. E disse que ligaria pra ela, pra saber se eu tinha feito ou falado algo. Na verdade, a minha mãe tinha, era muito medo de que eu acabasse sendo igual ao meu pai. Agressivo e violento. E por isso, quando a Cíntia não apareceu mais em casa, ela logo começou a investigar o que estava acontecendo. E como eu não dei uma resposta concreta, ela ficou cismada. Me ligou pra própria. E as duas ficaram horas conversando. E a minha mãe não me disse nada depois que a ligação foi encerrada. E quando, finalmente, a Cíntia retornou para as suas redes sociais, algo dentro de mim se agitou. Porque eu me deparei com uma série de postagens dela, todas mostrando um lado que eu não conhecia. A Cíntia postava limpando a casa, ajudando a mãe com a louça, dando banho no irmão de quatro patas. E aquelas imagens me deixaram feliz. E eu me senti aliviado por ter ajudado ela de alguma forma. E acreditei que a nossa conversa não tinha sido em vão. E eu comecei a curtir e a comentar cada uma das postagens, torcendo para que ela visse o quanto eu a apoiava. E eu escrevia. Isso mesmo, Cíntia. Orgulho de você. Adorei ver você se dedicando. Menina prendada. Mas, por mais que eu tentasse, ela não parecia me dar moral. E eu cheguei até a me sentir frustrado. Porque as interações dela eram secas quase automáticas. Como se, realmente, ela não me desse mais bola. E foi aí que eu resolvi deixar de pensar em nós como casal. E passei apenas a pensar em nós como amigos. E torci para que a minha amiga continuasse daquele jeito. E que não fosse apenas um momento. E sabe de uma coisa? Um dia, o destino resolveu nos dar uma nova chance. Eu estava em uma pastelaria perto de onde a Cíntia morava, esperando por um amigo. Quando, de repente, eu vi a Cíntia entrando. E o meu coração deu um pulo. E ela, ao me ver, abriu um sorriso forçado. Tipo, eu estou sendo obrigada a isso. Olha, era a primeira vez em que eu vi a Cíntia pessoalmente desde aquele dia trágico. E então, eu decidi ir até ela. E assim que eu cheguei perto, eu pude perceber que ela estava em vergonha. Sempre olhando para os lados, para o chão, menos para mim. E eu perguntei o que ela tinha. E a Cíntia? A Cíntia explicou que estava morrendo de vergonha. Após o que aconteceu. E admitiu que eu estava com a razão sobre a situação da casa. E eu, vendo que ela estava aberta para uma conversa, a convidei para se sentar comigo. E ela, ela aceitou. E na nossa conversa, a Cíntia comentou que não era para eu pensar que a comida tinha vindo da bagunça que eu encontrei. A verdade era que os pais dela eram separados. E a comida tinha vindo de outro lugar. E comentou também que a mãe sempre foi desorganizada e bagunçada. E elas acabaram se acostumando com aquilo. Mas, uma hora ou outra, aquilo tinha que ter um ponto final. E sabe de uma coisa? A sinceridade dela me tocou. E eu, pessoalmente, pedi desculpas pelo meu jeito daquele dia. E a gente até se entendeu, sabe? O meu amigo Josué chegou e ficamos ali por mais um tempo, trocando umas ideias, rindo das besteiras dele. E quando o pedido da Cíntia ficou pronto, a realidade nos puxou de volta. Era hora de dar tchau. Mas eu, eu falei que a acompanharia até a sua casa. E nos despedimos do Josué. E o meu amigo entendeu o meu lado. E combinamos de nos encontrar um outro dia. E quando chegamos na porta da casa dela, a Cíntia me convidou para entrar. Mas eu, eu preferi deixar para um outro dia. Mas ela insistiu. E eu não tive uma outra alternativa a não ser entrar. E assim que eu pisei na casa dela, eu vi que tudo estava arrumado no lugar. O chão estava limpo. As coisas organizadas. E o que antes era um caos, se transformou em um espaço. Completamente aconchegante. A Cíntia estava realmente se esforçando para mudar as coisas. E aquilo me deixou contente. E depois daquela noite, as coisas mudaram entre mim e a Cíntia. Nós voltamos a namorar e a coisa ficou tão séria que em 2022 nos casamos. E hoje, eu ajudo a minha esposa nos cuidados com a mãe e a irmã dela, que enfrentam a depressão. E sabe de uma coisa? Sabemos que se deixarmos ela sozinhas, a casa pode voltar a ser o que era antes. Aquele lugar desorganizado e caótico. E por isso, estamos sempre de olho, não só nisso, mas também no bem-estar deles. Estou com a Cíntia para o que der e vier, porque ela é uma mulher incrível. E eu amo a companhia dela.